Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. Embora penetre todos os universos do tempo e do espaço, o Espírito Infinito funciona a partir da sede central de cada universo local na forma de uma focalização especializada, adquirindo qualidades de plena personalidade por meio da técnica da cooperação criativa com o Filho Criador. No que concerne ao universo local, a autoridade administrativa de um Filho Criador é suprema e o Espírito Infinito, representado pela Ministra Divina, é integralmente cooperativo, embora perfeitamente coordenado. O Espírito Materno do universo de Salvington, coligado a Mikael no controle e na administração de Nebadon, pertence ao sexto grupo de Espíritos Supremos, sendo de número 611.121 dessa ordem. Ela fez-se voluntária para acompanhar Mikael na ocasião em que este se liberou das suas obrigações no paraíso e desde então tem funcionado junto com Mikael na criação e no governo do universo dele. O Filho Mestre Criador é o soberano pessoal do seu universo. Contudo, em todos os detalhes dessa administração, o Espírito Materno do universo é co-diretora com o Filho. Ao mesmo tempo em que o Espírito Materno sempre reconhece o Filho como soberano e governante, o Filho sempre concede a essa representante do Espírito uma posição coordenada de igualdade na autoridade sobre todos os assuntos do Reino. Em todo o seu trabalho de amor e de outorgamento da vida, o Filho Criador está sempre perfeitamente respaldado, tanto quanto continua e habilmente assistido de modo capaz pela todo-sábia e sempre fiel Espírito Materno do universo, e também por todo o corpo diversificado de assessores de personalidades angelicais da ministra. Essa ministra divina, na realidade, é a mãe dos Espíritos e personalidades espirituais. É a conselheira sempre presente e todo-sábia do Filho Criador, manifestação fiel e verdadeira que é a do Espírito Infinito do paraíso. O Filho funciona como um pai no seu universo local. O Espírito, do modo como as criaturas mortais entenderiam, faz o papel de uma mãe, assistindo sempre o Filho e permanecendo perpetualmente indispensável à administração do universo. Na circunstância de uma insurreição, apenas o Filho e os seus filhos coligados podem funcionar como libertadores. O Espírito não pode nunca contestar a rebelião, nem defender a autoridade, mas o Espírito deve sempre apoiar o Filho em tudo, de tudo que possa ser necessário, a ele experimentar. E nos seus esforços para estabilizar o governo e manter a autoridade nos mundos contaminados pelo mal ou dominados pelo pecado. Apenas um Filho pode restabelecer o trabalho da sua criação conjunta. Contudo, nenhum Filho poderia esperar o êxito final sem a cooperação contínua da ministra divina e seu vasto conjunto de colaboradoras espirituais. As filhas de Deus que tão fiel e valentemente lutam pelo bem-estar dos homens mortais e pela glória dos seus pais divinos.